Eita, quinta-feira nós estamos de volta sobre oferecimento da Ciclombike. Aqui tem bicicletas de todos os destinos pra você, seja pro passeio, pro trabalho, seja pro esporte, quer que seja, tem bicicleta de todos os modelos pra você. Chegando no final do ano, todo mundo preocupado, presente de Natal, seja pra criança, seja pro jovem, pro adolescente, pro adulto, pro idoso, é bicicleta, é mais saudável e ecologicamente correto. Ciclombike, loja na Benjamin Constantino, Centro e Valadares. Ciclombike oferece as ofertas do programa TVCard de hoje. Roda pra mim, produção. Olá, a Iluminarte é uma empresa familiar no ramo de iluminação em Governador Valadares há mais de 12 anos. Aqui você encontra todas as tendências e lançamentos na área de iluminação. Qual é o seu estilo? Clássico, rústico, industrial, minimalista? Vem pra Iluminarte, a maior e melhor loja de iluminação de Governador Valadares. Aqui você encontra de tudo pra sua casa e pra sua empresa. Vem pra Iluminarte você também. Vem! Em Borracha, produtos em geral para sua fazenda, sua indústria ou seu comércio. Pisos para ordenha, coxos, cabos de aço para corralms. Em Borracha, durabilidade e resistência. É também sustentabilidade e ecologicamente correto. Em Borracha, nossa família trabalhando por você. Avenida Rio Bahia, saída para Teófilo e Ottoni. Telefone 3275-2516. Mais ofertas pra vocês. Eu falo da atual Volkswagen. E aí, tudo bem com você, Mauro? Tudo joia, Kennedy. Olha, gente, veículos revisados e usados, né? Revisados e garantidos pela própria atual. Então vamos lá. Começando o primeiro carro que eu tenho um Voyage. É um Voyage 1.6 2017-2018 completo por apenas R$ 42,900. Muito bem. Depois eu tenho um Assaveiro Cross. Isso, um Assaveiro Cross, cabine estendida 2013 por R$ 37,900. R$ 37,900. Lá no canto eu tenho o quê? É um Polo? Isso, é um Polo MSI 1.6 2018-18, único dono. Com garantia de fábrica ainda, por R$ 52,900. Muito bem. Depois um outro Voyage. Isso, um Voyage Comfort Line 1.6 completão. R$ 14,15 por R$ 38,900. Depois é um Siena? Isso, é um Grand Siena. Grand Siena. 1.6 Essence completão. Um carro maravilhoso. Apenas R$ 35,900. E finalizando? Isso, é um Palio Economy Way 1.0, 14, 15, pratinha. Maravilhoso carro também. R$ 28,900 apenas. Mas todos esses carros têm uma contraproposta. Com certeza. Então está certo. Liga agora o código de L33. 2101-8063. Ou pelo celular do Mauro. 991-19-7064. E olha, domingo eu vou estar falando para vocês de uma grande promoção aqui da atual Volkswagen, para você que precisa de serviço mecânico e troca de hora, enfim, outras coisas. Isso, sim. Obrigado você, Mauro. Sempre. Bons negócio. Vamos lá, segue com as ofertas. E aí, pensa num lugar onde você encontra peças de todas as marcas para a sua moto. Uma infinidade de acessórios com estoque gigantesco de peças, pneus, capacetes, tudo, mas tudo mesmo. Um lugar onde os preços são os melhores da cidade. Pensou num lugar especial assim? Pensou Moto Mais. Avenida Alberto Laender, bairro São Diogo, Teófilo Otoni. Telefone 33-3529-5859. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Kia. E aí, querendo? Tem a Multimarcas, tá joia? Tamo aqui. Ofertas para hoje, primeiro carro que eu tenho, CrossFox. Primeiro carro aí, gente, CrossFox 2016, oportunidade, ok? Carro aí para 48.990. Aqui eu tenho um Kia Soul. Kia Soul 2016, oportunidade 64.990. 64.990. Cadenza, olha o carro. Cadenza 2014, gente, 74.990. Esse carro é o top, gente. Carreta. Carreta. Top de nível. Espetáculo. Grande Siena. Grande Siena 2015, ok? Oportunidade 35.900. 35.900. E finalizando, eu tenho um Polo Rete. Polo Rete 2008, gente. Olha aí, para você que está querendo um carro custo-benefício, carro para 22.990. Só lembrando, viu, gente? Taxa a partir de 0.68, ok? Do que pelo Black Friday. Código de R33. É 3003-9779. Ou pelo celular, né? 999-496-002. É isso aí. Obrigado, Kenan. Bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Olá, pessoal. Estou de volta com mais ofertas e promoções aqui na Uai Brasil. A loja de variedade mais completa de Tauflatone e região. Flores ornamentais a partir de R$ 6,00. Quadros decorativos a partir de R$ 6,99. Sabonete líquido, 1 litro, R$ 5,99. Enchimento para almofada, R$ 5,99. Espelho com moldura, por R$ 59,99. A maior variedade em artigos para decoração natalina, você encontra aqui a partir de R$ 2,99. Parcele suas compras no cartão de crédito, pagando com preço de à vista. Uai Brasil, Avenida Getúlio Vargas, Centro, Tauflatone. Mais ofertas para vocês. Eu estou na Ronda Botomol. E aí, Du, como é que vai? Tudo bom? Tudo jóia? Vamos lá para as ofertas de hoje. Começando com essa aqui, que é a 125, é isso? Isso, é Elite 125, motocicleta já automática. Preço que custava R$ 9,900, hoje R$ 9,300. Depois dela, o outro modelo que eu tenho, qual que é? É a 160 Start, moto com partida elétrica. Moto que custava R$ 10,900, hoje R$ 9,900. Liga agora o código diário E33. No 2101-3366. Ou pelo celular. No 999-6205-18. É isso aí. Isso é Ronda? É motamol. Obrigado, você, Du. Eu que agradeço. Obrigado. Segue com as ofertas. CN Variedades, tudo em cama, mesa e banho. Cobre, leite, toalha, tapete, jogo de lençol e uma infinidade de produtos que vão deixar sua casa com verdadeiro requinte. As melhores marcas com produtos e qualidade pelo menor preço, você encontra aqui. Atendemos todo o leste e nordeste de Minas Gerais com pronta entrega. CN Variedades, mais conforto, mais beleza para a sua casa. Avenida Engenheiro Roberto Lassans, Vila Isa Valadares. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na JK Multimarcas. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá, primeiro carro que eu tenho uma SUV. Isso, uma CRV, que é a mais completida categoria. E o preço dela é R$ 34.900,00, Kennedy. Polo. Agora é um Polozin Sedan 1.6, completo 2008, Kennedy. E o preço dele é R$ 21.500,00, Kennedy. Fox. Agora é um Fox 1.6, modelo Prime. E o preço dele é R$ 25.900,00, Kennedy. Gol Trend. Agora é um Golzinho G4 Trend, quatro portas, né? O preço dele é R$ 12.900,00 com opção de financiamento total, Kennedy. Muito bem, e aqui eu tenho um Golf. Agora é um Golf 1.6, modelo Plus, Kennedy. Esse carro é R$ 2004,00, completasse também R$ 17.900,00, Kennedy. Finalizando um Palio. Isso, o carro mais baratinho, Paliozinho Fire, oito válvulas, R$ 2004,00, completasse, Kennedy. R$ 13.900,00, Kennedy. Muito bem. Você pode ligar aí, eu tenho mais informações. Bom, Adriano, código de L33. 3, 2, 7, 5, 5, 9, 9, 8. Ou pelo celular, né? 9, 8, 8, 9, 9, 5, 9, 9, 8. Faça agora a sua conta proposta. Exato. Obrigado, Adriano, sucesso, Bolsa. Normalmente. Vamos lá, segue com as ofertas. União Tecnodiesel. Serviço de regulagem, bombas e injetoras. Bicos e centrais eletrônicas para veículos a diesel de médio e grande porte. Consertos em geradores e máquinas agrícolas. Remapeamento com ganho de potência do motor e mais economia. União Tecnodiesel. Nosso maior legado. A honestidade e a garantia de melhor serviço. Rua Francisco Caetano Pimentel, Valadares. 3, 2, 7, 8, 0, 8, 9, 9. Mais ofertas pra vocês. Eu falo aqui da Breno Car. A casinha amarela. E aí, tudo bem com você, meu? Tudo jóia. Vamos lá pras ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho, tá aí, é um Onix. É um Onix Joy 1.0 2017-17. E eu consigo fazer ele na ofertaça, R$ 36,900. Ford Car. Ford Car 2019 1.0. Esse carro sai a R$ 41,900. Honda Civic. Honda Civic 2008-2008. O carro é manual. Manutenção em dia. Esse carro eu consigo fazer a R$ 29,900. Corolla. Corolla 2005. É um SEG. Eu consigo vender esse carro hoje por R$ 25,900. Focus. Focus 2011 1.6. Banco de couro caramelo. Eu consigo fazer esse carro também R$ 29,900. E você pode fazer a conta proposta. Liga agora. O código diário é 33. E o telefone é 3203-8291. Ou pelo celular. 99921-2698. É isso. Obrigado você, Anderson. Bom negócio, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Olá, pessoal. De volta com mais ofertas para vocês aqui do Tomado Acessórios. Confira comigo. Para-choque para todos os carros com 10% de desconto. E dividimos em 3x sem juros no cartão. Lâmpada super branca a partir de R$ 50,00 o par. Rádio com pendrive só R$ 95,00. Calota aro 13 e 14 só R$ 50,00. Multimídia 7 polegadas com espelhamento total de todos os aplicativos do seu telefone. Só R$ 700,00. Volantes modelo original por apenas R$ 180,00. O botão Start Stop com função também de sensor antifurto. Isso é, você não precisa de chave e seu carro só liga com o sensor de presença. Agora, a grande novidade. Tomar os acessórios na sua cidade. Manhuaçu e Caratinga. Tomar os acessórios do shopping do seu carro. Olá, pessoal. Eu sou Isabela Pacheco. E vim aqui convidar vocês para estar conhecendo a mais nova loja Isabela Pacheco. situada na Rua Belo Horizonte, número 308, em frente à Rua Caio Martins. Venha conhecer a nossa mais nova coleção Celebration. E com esse Black Friday estaremos com promoções exclusivas para vocês. Não percam. Estou esperando todos vocês. Final do programa TVK. Aqui veio o sobrevencimento deles. GV Borrachas, tudo para a sua indústria, o seu lar, a sua obra, o seu poço, borracharia, correias industriais, automotivas, mangueiras para jardim, sucção de borracha, alta pressão, prensagem em mangueiras, hidráulicas, rodas, rodízio, infinidade de produtos. São mais de 7 mil itens que nós temos à sua disposição, utensílios para a sua casa, como eu disse, para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua construção e tudo mais. Olha só, fica na Afonso Pena, 3662, Centro Valadares, telefone 322-17501. Eu falei, GV Borrachas, que ofereceu as ofertas do programa TVK de hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo, carinhos e até amanhã.